Olá, o presidente Michel Temer entregou moradias em Americana, no interior de São Paulo. No total, 896 famílias foram beneficiadas com os apartamentos que têm dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Foram investidos 64 milhões de reais na construção dos empreendimentos, com recursos do governo federal. Além dos prédios, foram construídos equipamentos de uso comum, como parque infantil, quadra de esportes e salão de festas. A área também foi toda urbanizada, com pavimentação, drenagem, iluminação e rede de água e esgoto. Os moradores vão contar ainda com coleta de lixo e transporte público, de responsabilidade do município. Acompanhe agora como foi o discurso do presidente Michel Temer durante a solenidade. Eu quero repetir um gesto que eu pratiquei em Limeira. Porque quando eu cheguei em Limeira e fui visitar a família que recebia um apartamento, eu verifiquei que a senhora, quando entrou no apartamento e deu com o apartamento imobiliado, lacrimejou, chorou, chorou muito. Eu disse, puxa, que coisa boa, além da casa, está recebendo a imobília. E eu aqui quero fazer o que fizar. Eu quero convocar o construtor, cadê o construtor? Está por aí? Mas quero determinar o construtor que faça mais dois sorteios para mobiliar mais dois apartamentos. Com isso, meus amigos, eu quero cumprimentar o nosso governador Geraldo Alckmin, os ministros Henrique Meirelles, Alexandre Baldi, Moreira Franco, o deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia, os deputados federais Baleia Rossi, Wanderlei Macris e o Chico Sardelli, o Omar Najar, querido amigo, prefeito americana, o vereador Alfredo Ondas, presidente da Câmara Municipal de Americana e o Gilberto Occhi, presidente da Caixa. Quero cumprimentar a todos e dizer que é uma satisfação imensa estar aqui em Americana. Agora, eu tenho grande prazer, orgulho de fazer parte deste momento. Vou repetir um pouco o que eu disse lá em Limeira. É interessante que, e eu me recordo quando eu estudava e tentava me formar na faculdade de Direito, a primeira coisa que todos queriam era ter uma casa própria. A primeira coisa que todos almejavam era ter uma casa própria. O primeiro fator de sucesso da pessoa era conseguir a sua casa própria. Hoje, aqui, são 800 apartamentos, não é? Não é? 900 apartamentos que estão sendo entregues casa própria. E no momento, meus amigos, muito próprio, porque nós estamos próximos do Natal. Natal é momento de nascimento. Isso é o que significa o Natal. é momento de renascimento, é momento de paz, é momento de solidariedade, é momento de amor entre as pessoas, é o momento de entrega entre as famílias e os amigos. E, por isto, eu quero desejar a todos que, neste Natal, na Casa Nova, na Casa Nova, vocês possam confraternizar-se. E, quando falo em confraternização, estou falando em fraternização, em irmandade. Que vocês se irmanem todos, na sua família, com seus amigos, e com isso vocês deem um exemplo para todos os brasileiros, para o Brasil inteiro. Que o Brasil precisa muito disso, de paz, de harmonia, de solidariedade, de fraternidade. Por isto, neste momento, em que os oradores já disseram aqui o quanto nós temos feito nestes 18 meses de governo. E notem que não é um governo de 4 anos, de 8 anos, é um governo de 18 meses, com vários embaraços, e, sem embargo, disso, apesar disso, o Brasil não parou. A inflação caiu, os juros caíram, o salário ficou prestigiado, ficou mais fácil comer, viver, morar. Esta é a grande realidade. Então, meus amigos, eu só quero desejar a vocês um grande Natal. Mas, ao desejar um grande Natal, eu quero invocar, neste momento, viu, governador, em que eu vejo uma alegria muito grande nas senhoras e nos senhores que recebem a nova moradia. Eu quero invocar uma passagem do Evangelho que diz, mais ou menos assim, está alguém entre vós triste, orai, está alguém entre vós alegre, como estão todos, cantai louvores. Eu quero cantar louvores com todos vocês. Grande abraço.